Olha aqui em Santo André, hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021, são 16 horas e 25 minutos. Reparem na neblina baixando rapidamente aqui na cidade, ela vem vindo, está encobrindo aqui, olha só. Olha aqui no visual, no centro do visual, ela vindo rapidamente, encobriu o prédio alto aqui à esquerda. Está encobrindo tudo, olha aqui. As imagens estão começando a encobrir tudo, a temperatura caiu de 22 graus para 17 graus em apenas uma hora e meia. A alta umidade, olha aí, e é isso aí. Então, tem essa neblina registrada na cidade de Santo André, São Paulo, aqui na Vila Assunção. Reparei no vento, e é isso, está registrada aí a característica neblina daqui da região do ABC. Estamos perto da Serra do Mar. É isso aí. Tá vendo? Obrigado.